Hello, quarto ano! Vamos lá para a nossa correção do homework no Activity Book, page 39, ok? Então, vamos corrigir a number one primeiro. Number... Desculpa, não é number one, é number three. Então, vocês tinham que ler as frases e ligar com os clocks aqui, correspondente com o horário. Então, vamos lá! I go to school at eight o'clock. Qual deles que é eight o'clock? Vamos ver. Eight o'clock... Letter A. Então, vocês vão ligar o number two com a letter A. Eight o'clock, ok? Number three. I eat eat lunch at twelve o'clock. Ha! Esse aqui parece que tem um ponteiro só, né? Mas não, tem dois aqui. Um está em cima do outro. Então, I eat lunch at twelve o'clock. It's letter B. Esse aqui é twelve o'clock. Então, vocês vão ligar o three com o... com a letter B. Twelve o'clock. Number four. I go home at half past three. Qual deles que é half past three? Half past three é letter F. Então, number four. Vocês vão ligar com a letter F, ok? Five. I eat dinner at half past seven. Qual deles que é half past seven? Letter D. Então, number five, letter D. Vocês vão ligar lá. Ok? E a number six. I go to bed at half past nine. Which one is half past nine? Letter C. Então, number six, letter C. Very good. Agora, a number five, a teacher já fez aqui no quadro, ok? Para vocês corrigirem mais fácil. Então, vamos ver ali, ó. Number two. O que ele está fazendo? I have breakfast at... What time is this one? At eight o'clock. Então, aqui, ó. I have breakfast at eight o'clock. Ok? Confiram aí para ver se está certo. Number three. What is she doing? Clean her teeth. Então, I clean my teeth. Meus dentes, né? At... What time is this? Half past eight. Então, I clean my teeth at half past eight. Ok? Alright. Number four. O que ela está fazendo aqui? I go to school at... What time is it? Nine o'clock. Então, aqui, I go to school at nine o'clock. Ok? Number five. I go home. Então, number five. I go home at... Four o'clock. Very good. I go home at four o'clock. E a number six. I go to... Bed. I go to bed at... Que horas? Nine... Oh, half past nine. Half past nine. I go to bed at half past nine. Corrigiram, gente? Conseguiram? Alright. A number five era para vocês lerem as frases de acordo com vocês e botar os horários no clock. O que eu quero que vocês façam? A gente... Quer dizer... A gente vai corrigir essa questão lá no Zoom. Vocês vão ler as frases que vocês fizeram para a teacher. Ok? Combinado, então? Então, vamos lá. Um grande beijo e até a próxima aula. Bye, everybody. Bye, everybody. Tchau, 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 tchau O que é isso?